Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas grupos Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Eu vivo em slow, low, yeah A página do brabo que os mano trampa certinho aí na correria, nas notícias, mano Pra você ficar por dentro de toda a cena hip hop aí do rap brasileiro Já é? Olha ali ó, a gatinha SPA, a Jota razão na temática, a grande família, kkkk, BBA 28 Olha lá, Jota, a menina pirou nas rimas da grande família, pai Pediu pra pagar o pastor do Bençol, hein? Bora, caixinha 18, BBA, caralho, você passa uma vibe muito boa, realmente, mano Tamo junto aí, Analex Então, mano, esses são os comentários aí, as twittadas da galera Não deixe de participar, mano, bora lá, bora lá O M versus Jafari Tá maluco, meu Andréu A KWM, a KWM já até torceu a boca, falou, caralho, cuzão, babo, vai ser um, maluco Lendário, mano, lendário Vamos lá, vamos lá Aí, galera, vocês podem falar que viveu pra ver isso, tá ligado? Essa batalha vai ser sinistra Piau Quem começa? Barca Entendi, então começa Aquele lá Segunda fase, primeira batalha, certo? Considerada aqui uma semifinal Então, primeira semifinal WM versus Jafari, WM começa! E quem que é a batalha móvida? SANGUE! SANGUE! Ai! 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 E ai! E ai ei! E ai! Mata esse cara no trap Ei! Mata esse cara no trap E ai! Mata esse cara no trap Ei! 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 Então vai no ei, ei, na anima cê faz feio Meu parceiro eu tô acelerando o carro e agora eu tô sem feio Porque a gente tem o drift, olha meu parceiro que eu te mato Depois da TT tô com até no swift Demorou meu mano, mas sua visão tá curva Vem acelerando, vem sem freio, cuidado com a curva Tá ligado que você não é o Senna, mas cuidado com o seu S Senão mano vai dar até pena Não vai dar até pena pra mim, não vai tá ruim É SS com um S e um J, é super saiyajin Aí você não pega meu parceiro e evolui Aumentei o meu QI, na batalha eu tenho que Demorou eu sei que você tem o QI Mas não entendi o que cê tá fazendo aqui Aí não diminui o nível, senão eu te mato Cê sabe que cê rimando assim, mano eu te mato Eu tô fazendo rima porque é preta a minha faixa É tipo o baixa aqui, eu tô aqui pra trás da sua baixa Ó, é tipo o gira até do CF Por isso que cê na frente, porque cê só causa stress Demorou, mas só pra esclarecer Tipo o baixa que sou eu, rima pesada pra trava seu PC Aí, cê não entendeu, vai entender E... Scratch no HD Scratch no HD, sua vó não é meu parceiro Aí eu vou resolver, quer travar o meu PC? Essa aqui é sua história Mas eu sou o cavalo que trava o cavalo de Troia Demorou, meu mano Cê sabe que agora é essa rima que eu vou estruturando Cê não entendeu que essa rima é pesada, não é brisa Faço raspando, eu afaste e te avisa Salve galera, palmas pra esse primeiro round meus amigos Tô maluco papai Eu falei que o bagulho é setor? Eu avisei, mano Bora lá, bora lá Votação valendo Quero o Beto Nuno participando aí Fechou? Chambra papai, chambra E cadê o paredão da TDA aí, mano? Dos nossos subs aqui Cê tá ligado, mano? Olha lá, o Contest Rap, Perseu, HGZN, Lauro, Sequelado e o Felipe, mano O Felipe não perde uma live, mano Segunda a sexta o Felipe sempre tá com a gente aí, mano Dá um salve aí, Felipe Dá um sinalzinho Tá lá, moleque Tamo junto, cachorrada Olha os bravos É isso aí, galera Se você é inscrito aqui na Twitch É só você Dar exclamação Discord Que você vai acessar o nosso link oficial Do nosso servidor Aí lá você consegue linkar a Twitch com o Discord E dar o webcam e aparecer aqui na telinha com a gente Já é? Pum! Já pare JP Já pare um a zero Terminou Começa, papai! Pra todas as mina firmeza Pra todos os cabra da peste Grita zona Let's Zona Pra todas as mina firmeza E pra todos os cabra da peste Grita zona Zona Quest Vem, ó, caralho Falei do avast A rima que não ameaça Cê sabe o que eu faço Isso daqui é sem trapaça Mas O que eu faço aqui não é de graça Na verdade Falei só pra timular E pra fazer uma graça O que cê faz não é de graça E se eu vou evoluir Não é de graça Não é só decorado Então não é frio Tranquilão Meu parceiro Cê é PC Siqueira Falar pra não brincar com fogo Que nos PC se queima Para com isso, meu mano Você tá zoado Não sou PC Siqueira Sou preto Não tatuado Muito rajado Por isso falo pra você Pensamento é ultrapassado Pensamento é ultrapassado Pode falar, meu parceiro Por isso que eu vou rimando Sou astuto e tô ligeiro Então Eu vou fazendo meu freestyle No praje Eu sou branco E tô tatuado Na barriga Freestyle Life Demorou, meu mano Aqui eu não tô gostando Cê pode paquiar, rimar Eu vou intercalando Falei pra você que, mano Eu não tô no B.O. Não sou PC Siqueira E o Uberlimo Não tem broco Mas cê travou Então travou Por isso eu vou desenvolvendo Meu parceiro sem caô Olha só Como o mundo gira Aqui eu vou além Falou que o meu PC travou Só que o seu travou também Mano Cê sabe que é assim Agora na sua vida Aqui eu vou dar um fim Cê não entendeu Que agora sua internet cai Travou Eu resolvo Sou rapper Tiai É Você é o Tiai Vou fazendo meu free Só que eu tô em Nen Tô no peak Eiti Por isso não é meu parceiro Eu já rimo com o Almon Menino que queria ser Deus É o Tyler O Criador Ai pai Vamos com essa batalha galera Ae família Tô ligado que o pessoal das compilations Essa batalha saiu muito a rimar boa Várias batalhas pesadas aí hoje Certo Só daquele salvão certo O Lispinho E aí Votação valendo E o bagulho tá como? Oi? Platéia foi com o Jaffari Quem votou no primeiro? Eu Agora é o meu mano Lauro WN Segundo round Segundo o Lauro Agora é meu amigo Jatapeno Agora é contigo papai Jaffari Jaffari Próxima fase Palmas aí pro Dacuete Sérgio Brasso Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo